E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Breno e galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e tamo aqui em um vídeo de Shinobi Life 2 E galera, hoje eu tô aqui junto com o White porque hoje o White eu meio que fiz uma coisa aqui que a galera tá percebendo que tá um pouquinho diferente E mano, hoje eu vou basicamente me projetar pra ser um Pain, tipo eu vou tentar parecer o mais próximo possível com o Pain Então mano, esse aqui foi o mais próximo possível do jogo, não tem tipo aquele negócio da cara dele, não tem como deixar o olho totalmente rosto sem ser ativado no Renegar O cabelo não tem parecido, então foi esse aqui o mais próximo possível que deu pra fazer que nem o Pain Eu sei que não tá aquelas coisas, mas foi o mais próximo que deu pra chegar, tá ligado? E galera, se vocês gostaram da ideia do vídeo já deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo Porque, mano, hoje vai ter uma live 5 horas aqui no canal, 5 horas da tarde, 17 horas, vai ter uma live esperando a atualização do jogo E mano, são vídeos todos os dias, 1 às 10, 1 às 13, 1 às 16 horas, você não se inscreve não vai tá perdendo algum dos vídeos Então, White, mano, hoje basicamente a gente vai fazer uma batalha entre vocês, só que eu só vou poder usar os poderes do Pain Eu equipei esse negocinho aqui, tipo, só porque, sei lá, o Pain não usa isso aqui, mas tipo, eu tinha que usar alguma coisa pra desequipar, então eu não vou usar isso aqui não O que eu vou usar basicamente vai ser o Companion do Pain Eu vou usar o... os negocinho, tipo, do... do Rinnegan É, isso aqui Eu não tenho a espada do Pain, tipo, pra poder equipar, então tipo, eu tenho, mas tipo, eu não consigo equipar ela, porque eu preciso de 4.000 Taijutsu e eu não tenho Então, eu vou usar essa kunai aqui, que é uma arma normal E, é... os jutsu do Rinnegan, eu não vou poder usar nem jutsu de bola de fogo, nada, porque a gente não viu o Pain usando nada disso Então, basicamente eu só vou usar poderes do Rinnegan com o Pain ou do Pain e itens do Pain ou uma kunai com item normal, não vou poder usar nada além disso Enquanto isso, você pode usar o que você quiser Ah, gostei É, então A gente já veio direto também aqui pra vila da chuva, Tredo, porque, bom, aqui é um lugar de batalha intenso, porque eu não tenho nada pra fazer aqui A não ser pegar itens spawnados e sair na porrada com os amiguinhos Então, hoje eu vou fazer isso aqui, eu vou sair na porrada com os amiguinhos Então, White, você tá pronto? Eu tô, calma aí, só deixa eu só equipar meu manto aqui Vai ser uma belezinha Nossa, o cara vai poder usar manto e tudo, só vai poder usar Rinnegan Tá pronto? Eu tô Tá, então, se transforma aí E vai 3, 2, 1 E vai Ó Nossa, o cara já conseguiu me atacar aqui por causa do negócio aí Que isso? Ué, o Nelson deixa, o Sharingan deixa o Rinnegan com o negócio? Beleza, não tá funcionando nenhum Jutsu do Rinnegan, nenhum Jutsu do Rinnegan tá pegando em você Eu tô, mano, desde que eu contei, eu tava apertando um botão Esse botão não foi ativo até agora, mano O botão se mexe de nó, ativo até agora É porque... Ô Breno, quando eu usava um Jutsu em tu Não, não é isso Tipo, eu tô usando antes, você ia usar o primeiro Jutsu, ele ia tá apertando o botão E não foi Ó Ele não vai, ele não vai Aí, foi Eu usei o Gengen Jutsu na hora, eu cancelei Não, mas foi muito antes disso também Tipo, foi muito antes Ó Não dá Não dá, mano O ataque aqui do Rinnegan de puxar é horrível Ele não puxa, velho Morreu Morri, ele não puxa Não, não, deixa eu levantar, sem sacanagem Mano O ataque do Rinnegan, ele é horrível Ele não puxa Ele simplesmente não puxa de jeito nenhum, mano Sério, tipo, eu fiquei apertando o botão desde que começou a contagem E o bicho não puxou Em nenhum momento Mano Que ataque horrível, sinceramente Nossa, mano Ah não, de novo Acabei de ter uma poção pra fazer bagulho de vida, hein É porque eu ia apertar ele, eu apertei ele Se tu quiser eu não uso o manto, tá ligado? Eu uso, sei lá, outra coisa, mas pra quem Não, pode, você pode É que o ataque do Rinnegan aqui de puxar, que horrível mesmo Deixa eu ver, deixa eu equipar aqui de novo meu negócio Tá Só vou esperar agora carregar o HP Mano, complicado que você vai ter combo e tudo, né Eu não vou ter nada, eu vou ter só o Rinnegan Calma aí Beleza, agora o negócio não vai O meu HP não regenera Tá bom, calma aí Beleza Calma aí que eu tô esperando o meu HP regenerar Tá, agora vai regenerar Tá, regenerou, vai Check-Pack o Rinnegan Vai em 3, 2, 1 E vai Ó, se liga Ó, agora foi Só que aí não vai mudar nada Porque não tem nada pra destacar aí em cima Que isso É que dá pra tu usar o ataque assim Ó Que isso, mano O bagulho me seguiu Ah, o ataque segue Ah Ah tá Consegui Ah não, mano O negócio Nem bateu em mim direito, velho Boa Deixa eu carregar meu chakra Mano, eu não vou conseguir derrotar você nem ferrando, né Que eu tô ligado já Tá, agora acabou o jogo Acabou Não tem o que eu faço aqui Breno, eu tô com a vida full e o MD full Então, não tem o que fazer, mano Jogar só com uma skill é horrível É literalmente horrível Ah lá, não tem como É horrível É muito ruim É tipo, literalmente pedir pra passar estresse Jogar só com uma skill É por isso que eu falo Tipo, o Rinnegan ele é bom Mas nem o Rinnegan salva Tipo, o jogo completamente Nada Nada salva o jogo completamente Você tem que tipo, fazer um combo Cadê, ó Razinha Ó Não tem como fazer nada Não tem como fazer nada Razinha do Boruto Mano O meu companion não te atacou? É sério isso? É, porque eu usei o negócio dele Ah, legal Não tem como É impossível É literalmente impossível ganhar de você Vai ser impossível mesmo Vai ser literalmente impossível ganhar Não vai ter como Vai ser literalmente impossível Ih Achei Ah lá Eu usei meu ataque Você usou depois E meu ataque foi cancelado Eu uso o primeiro ataque E ainda assim é cancelado, mano Não faz sentido Me sinto feliz Mano, é sério Tipo, você pode fazer o que você quiser, mano Você pode, sei lá, mano Você pode jogar um jutsu de terra em mim Que você vai acertar primeiro Não importa se eu ataquei primeiro Olha no meu peito Ah, já vi, mano Não tô nem achando graça nisso aqui Mano, não faz sentido Esse jogo é full quebrado, mano Como é que o Rinnegan Sozinho consegue ser tão ruim, mano Nossa, mano É sério Não faz sentido nenhum Olha isso Não, tipo, é sério Se eu tentar te puxar Tipo, como é que eu te jogo pra cima, ó O que que eu faço agora? Ah, pode carregar teu chakra Se curar Grande coisa Dá um negocinho Usando os negocinho pra se curar Não, o pain não se cura Ah, claro que se cura Não Óbvio que não Ele só foi numa porra da área direta O bicho mais Um bicho mais se estraga do que se cura Não tem como, velho Vai ser impossível Vai, a última, galera Só pra apanhar de vez Vai Três, dois Calma aí Três, dois Um E Vai Vai, viu? Agora eu fico sem fazer nada Porque eu não tenho nada pra fazer Ó Não sei Tenho que ativar aqui meu Nossa, apertei o botão errado, velho Agora sim Cadê? Ó Nossa, mano Olha que quebrado Eu desviei disso, velho Que isso, mano Você tava lá em cima Como é que você me atacou Se você não quer que você tenha Era pra estar lá em cima, mano É porque eu já tinha ativado Esse meu razinga Ah, e quando eu ativo o negócio primeiro Tanto faz, né O jogo não liga Quando eu ativo o primeiro Não, danse Ele ativa o primeiro danse Agora o seu não Suave Ele ativa o primeiro É justo Eu ativo o primeiro O negócio não funciona, velho Ó É complicado É complicado, velho Não tem como Não tem como Jogar só com uma skill No jogo é pedir pra apanhar, velho Aí, ó Não tem nem como, velho Ó Tá aqui Hum Nossa, mano O cara conseguiu desviar ainda Do Do míssel, velho Ó Você tá com a vida inteira Que eu tô ligado, né Não Eu tô com 220k Aí, mano Não tem como Só com 220k Impossível Impossível Ganhar isso aqui Ah lá Eu usei o primeiro ataque Mas o jogo falou Não, não Dane-se Dane-se que ele usa o primeiro ataque Ignora, ignora Você fala Ter que desapego o primeiro ataque Dane-se Ninguém liga Eu tô morrendo aqui Eu vou morrer, provavelmente Ah lá, velho Não tem como Jogar só de uma coisa No jogo não tem como É horrível Ah lá, mano O negócio nem me acertou, mano Ele bateu no ar E foi em mim, velho Ah Acho que agora eu morri Agora eu morri Você vai morrer nada Ah lá, mano O cara dá um 360 Com um seifeiro, mano Meu mal não vai acabar ainda Nossa Não, meu modo vai acabar Vai acabar muito, meu modo Ó Nossa, mano Só posso atacar de longe Praticamente Né E eu, então? Eu não tenho Eu não tenho ataque de perto E nem chakra eu tenho mais Acabou Pra mim acabou Não tem chakra Não tem mais nada Ó Eu não tenho chakra Não tem mais nada, mano Já era Esse skill horrível Horrível nada Melhor skill do jogo Ah, velho Cancelou minha skill Mano, olha isso aí Que bagulho chato, velho Que bagulho chato, mano Mano, que bagulho ridículo, velho Não tem como Não tem como Se você joga só com uma Que quem cai Lamento dizer Mas você é retardado, irmão Não tem o que fazer Você é literalmente retardado Você joga só com uma Que quem cai Não tem como É impossível É impossível Não tem Literalmente Não tem como Tipo, mano Você faz Eu te jogo lá pra cima E aí Eu jogo um Um trequinho de metal em você Não muda nada Aí eu tento te puxar Não vai Você usa qualquer ataque E me acerta Não tem como Não tem como ganhar Era literalmente impossível, mano Eu vou fazer isso aqui Pra ver como é que seria Jogar só com o Rinnegan Porque no anime O Rinnegan é zica Não que o Rinnegan Não seria zica aqui no jogo Mas, mano Eu acho que nada No jogo aqui Mano, eu acho que na real Se eu pegar Pra jogar de raio Só vai ser melhor Do que eu jogar Só com o Rinnegan, velho Mas Raiden tem skill, velho Hã? Raiden tem skill E é bom, velho Então, mãe É o Rinnegan, né, mano Era pra ser Incrível Mas não É horrível Uma bosta Mano, sinceramente Eu não tô mais Afinado aqui Eu vou acabando o vídeo por aqui Então, se você gostou Deixa o like Eu não vou fazer mais Desistir aqui Porque realmente Eu odiei Então, é isso aí Eu tô pra esse vídeo E falou Oh, my Oh, my Summer day Sunrails I'm feeling so I'm feeling so I'm tired For you And me Beats out Chilling And I'm gone Yeah 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 Beats out Chilling I'm gone